Sou eu de novo, sou eu de novo, fique com Deus, estou fazendo aqui uma imagem de Nossa Senhora Grande, fique com Deus, sou eu de novo, olha o tamanho da imagem, já cortei aqui Vamos fazer a imagem, é isso aí, vamos fazer a coroa primeiro, aqui, vamos lá Sou eu de novo, fique com Deus, não adianta, eu não desisto Fique com Deus, é, depois de tempo aqui, eu consegui arredondar a coroa, olha só, aqui vai ser o rosto, aqui vai ser a coroa Vamos fazer a coroa, vamos continuar a coroa, fique com Deus, sou eu de novo E aqui, nós temos aqui, aqui o rosto, aqui, tá A coroa vai ser bem grande dessa peça, porque eu quero deixar ela grande, pode ser pequenininha, mas eu vou fazer uma coroa bem grande para representar a jaca de madeira É isso aí, troquei de formão, agora aqui, vamos fazer um corte aqui, vamos fazer um engômudo É isso aí, vamos fazer um engômudo vamos lá olha só o engomado que eu tô fazendo da coroa sou eu de novo fica com Deus vai dar tudo certo não adianta eu não desisto é isso aí tô chegando lá já coloquei a medida da coroa aqui vamos lá vamos lá olha só que pesado a coroa tô fazendo a coroa dela vai ser uma coroa bem grande com a cruz em si vamos fazendo vamos fazendo a peça terminei a base da coroa agora vamos pôr pro rosto dela e aqui ainda vai mais acabamento por último vamos fazer o rosto da coroa senhora é isso aí sou eu de novo vamos ajeitar aqui e então agora aqui eu vou ter que fazer uns riscos aqui umas marcação aqui de novo novamente para nem poder fazer o rosto dela vamos lá vamos lá vamos lá Aqui a mão dela. Aqui a mão dela. Vamos fazer a Nossa Senhora. Dá uma olhada aqui, quase do rosto dela. Já está saindo a imagem. Olha que pesado, sou eu de novo? Olha que pesado. Olha que pesado. Olha que pesado. Sou eu de novo. Não adianta, eu não desisto. Vamos ver, vai ficar bom. Vamos dar uma olhada. Olha só. A Nossa Senhora em marcha. Vamos terminar. É isso, mano. A Nossa Senhora em marcha. A Nossa Senhora em marcha. Vamos fazer agora o rosto dela. Olha só. Vamos deixar para o último rosto. Vamos fazer a cruz aqui. Vamos fazer a cruz aqui. Vamos fazer essa cruz. Depois, mais outros acabamentos ainda, certo? Vamos terminar, quase pronto já, depois vamos fazer o rosto dela, e o anjinho aqui, eu sou eu do novo, fazer a parte do onde vai o anjo. Vamos terminar. Não adianta, eu não desisto. Olha só, já fiz a base onde vai o anjinho aqui. Embaixo aqui. Agora vamos fazer o rosto dela. Eu sou eu do novo. Agora vamos fazer a base onde vai o anjo. 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 Aqui vamos fazer a base onde vai o anjo. Assim, eu vou fazer a base onde vai o anjo. Vamos fazer a base onde vai o anjo. Vamos fazer a base onde vai o anjo. Estão fazendo o formato. Dorosto da Nossa Senhora. Então, agora eu vou fazer a boca dela. Olha o que está faltando na boca. Sou eu de novo. Vamos lá. É isso aí. Vamos fazer o formato. Certinho aqui. Agora tem que ser. Vamos caprichar melhor. Olha só. Esse vídeo continua para frente. Para os próximos dias. Por hoje é só. Olha tudo o que eu fiz. Aqui vai flor ainda. Vai os anjinhos. Bandeira do Brasil. E vou diminuir essa coroa aqui também. Sou eu de novo. Fique com Deus. A imagem da Nossa Senhora que eu estou fazendo. É isso aí. Sou eu de novo. Não adianta. Eu não desisto. Tchau. Então... Ai... Obrigado.